Eu tenho que dizer que, apesar de diferentes opiniões que você tem com o banco, o qual a raça e a negação vai ter que ir mais fácil, sempre que você quer respeito. Por isso, eu não tenho ação, então, eu tenho a tendência de perder respeito. Uma vez que eu perdo respeito, isso significa que dificilmente eu vou se divertir na mesa, mas agora eu tenho um rincor para o outro. Isso é uma vez que você não se nota que o respeito é que, apesar de que você está adorando a Biden-Huelga, por exemplo, é respeito a que está em um momento, acho que o diretor, em caso de que a senhora Afinia visita junto conosco, bom dia, padre, de que, como é que o futuro, você cambia o nome, o nome, o nome, e cai aí. Mas nós estamos contentos, nós estamos contentos, por fim, a logra de firmar um protocolo, e o protocolo também tem que ser, que a gente não se garantiza, que o banco está cumprindo o protocolo, afiliado, em nenhum momento, eu não ponho nenhuma acção, nenhuma velga, a Ribesac, que é uma espécie de base de discussão, por fim, a Botarraya, a solução, e sempre nos avisa, com o nosso pai ação, mas na final do dia, está na mesa, a Botarraya, outro, tem um acordo bom em cada um, e o mais importante está, então, quizás, se for ativar o protocolo, não tem que ser um pão, mas agora, turma, um pouquinho mais, está, para nós todos compreenderem e o contínio do protocolo, para não largar espaço para a interpretação. Agora, sei, a nossa prova de cera, tudo é buraco, não é possível, agora, ainda, e agora, se o curso é bom, 4 para 1, tu traga a dor, lá, e se traga, agora, é problema, está, traz e loma, e...